Aí ó, o rei da areia morrendo, 192 cantos em 10 minutos. Vamos rapaz, não pula! Vamos rapaz, vamos ver! Vamos ver, vamos ver! Vamos de novo! Vamos de novo! Vamos rapaz, vamos de novo! Vamos da Runa! Vamos lá, vamos de novo! 1,210! 210 em 11 minutos. Hoje ele está moendo.